De volta com o Acesso, recebendo, olha só, dá uma olhada, Charlie Brown Jr. Também vindos, rapaziada, quanto tempo, meu? Faz um tempinho já. Vocês andavam gravando um disco novo, eu sei, mas demorou. A gente deu uma parada e parou pra gravar o disco também. Isso tirou a gente um pouco da mídia geral, assim, a gente, na verdade, deu um tempo mesmo, parou pra descansar, recarregar, poder se inspirar pra compor o disco novo. E tamo aí de volta. Serviu bem pra isso? Eu acho que sim. Descanso, inspiração? Acho que sim, porque o disco foi muito, assim, pra gente, de primeira mão, assim, foi muito legal. As composições pintaram, assim, de modo espontâneo e, ao mesmo tempo, a gente teve tempo pra fazer uma coisa bem, sei lá, bem feita, bem arranjada. E o feedback, pô, com a galera foi muito bom, já da música que a gente pôs pra trabalhar, assim, bombou na rádio, foi mais de dois milhões de downloads no nosso site, que a gente disponibilizou a música. E aí o disco também tá, tá, hoje não se vende muito mais disco, mas tá entre os mais vendidos e a galera comenta muito bem, assim, sobre o resto, todo o resto do disco e tal. Então foi bacana. O título do disco é Camisa 10 Joga Bola Até Na Chuva, que faz uma referência, claro, ao décimo disco da carreira do Charlie Brown, né? Exatamente. E eu queria saber se tem uma referência futebolística, assim, específica? É, na verdade... Nossa, são de Santos. Essa ideia pintou, assim, de uma vez, tava eu e o Falcão, a gente tava voando pra Fortaleza pra fazer um show lá. O Rafa ia tocar o Rafa, o Charlie Brown, o Começa na Mata, enfim, é um festival grande que tem em Fortaleza, a gente tava voando pra lá. O Ceará Music, né? O Ceará Music. Tô a terra. Então, aí a gente, olhando, assim, a revista, eu vi uma foto, na época, era de um cara jogando bola, assim, na chuva, por coincidência, era camisa 10, e tava chovendo, assim, aquela chuva que vem de frente, vem de frente, assim, e a bola meio boiando, assim, o cara indo pra cima com aquela fome de gol, morou? E aí eu falei, porra, camisa 10 joga bola até na chuva, né, assim, como referência de, assim, um cara que tem fome daquilo que é obstinado e tal, assim, no time de futebol, exatamente, não é só o camisa 10, mas o camisa 10 é referência do que você tem de craque, do cara que vai lá e concretiza, né, faz o gol e finaliza a história e tal. É, quem vem de Santos, né, Sofia, você que é Santista, tem a propriedade muito grande pra falar de camisas 10. Exatamente. Vamos ouvir o primeiro, primeiro, tipo, novo, hein? Vamos pular de seu outro, não dá. Vamos ouvir o primeiro som, hein, chorão? Vamos embora, vamos embora. Então, não, então, e o camisa 10 também é uma, sei lá, uma referência ao modo de encarar a vida, tá ligado, assim, de você achar que, você achar não, você ter a certeza de que as uvens são passageiras, o predominante é o sol, então é um modo positivo de encarar a vida, bem Charlie Brown mesmo. Boa, garota, vamos lá, então, Charlie Brown Jr. A gente vai tocar a minha encontra. Hoje eu vou sair pra encontrar o amor, espera tanto tempo e ainda não rolou. O vento diz que é hoje meia multidão, que eu vou encontrar na tona do meu coração. Aí sempre, sorrir e chorar e ter alguém pra compartilhar. Sempre, viver para alguém que me ama e que vive de sempre. Felicidade e amor, então me encontra, deixa eu te encontrar. Me encontra, me encontra, ou deixa eu te encontrar. Me encontra, ou deixa eu te encontrar. Me encontra, ou deixa eu te encontrar. Eu não conheço todas as flores Mas vou mandar todas que eu puder Vivemos tempos de loucos, amores Só é feliz quem sabe que quero encontrar Oh, deixa eu te encontrar 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 Johnny Clive Johnny Clive Oh, deixa eu te encontrar Oh, deixa eu te encontrar Já pensando em me encontrar Como sou, onde estou e onde quero chegar Como sou, como é que vai ser Onde vou te levar Mas se você me ver, pode acenar pra mim Já pensou que vou te encontrar? Sim, eu vou na boa, eu vou na festa Eu sei que vou te encontrar E quando eu te encontrar Nós vamos comemorar Encontrar Oh, deixa eu te encontrar Encontrar Oh, deixa eu te encontrar Encontrar Oh, deixa eu te encontrar Oh, deixa eu te encontrar Oh, deixa eu te encontrar O presidente do fã clube Meu estilo de vida Do Charlie Brown Jr Ele quer fazer uma pergunta pra vocês Fala aí, Gabriel Boa tarde pra todo mundo aí Quero saber qual vai ser o próximo single do CD Boa pergunta Próximo single Olha, eu Ninguém aqui no estúdio ouviu nada Ah O que é? Fala de novo, Kika Pergunta aí de novo rapidinho Pede pra ele perguntar, por favor Vamos lá Com força dessa vez Com garra e com fé Qual a sua pergunta, Gabriel? Quero saber qual vai ser o próximo single do CD E mandar um abraço pra todo mundo aí Legal, abraço É... A gente tá entre duas músicas Na verdade, que a gente gosta muito E que, enfim Que a galera tem respondido Como todas as vezes que a gente toca no show Elas cantam meio que Na mesma intensidade E esse trabalho é feito meio que Em conjunto com a gravadora, né? Pra isso tem um diretor artístico Que tipo, fala Meu, o caminho é esse e tal Junto com a banda A gente decide num consenso e tal Certo Então realmente eu não sei Tá entre duas músicas Só os loucos sabem E só pra vadiar Que é a nossa cara também O nosso amigo que perguntou Tem uma sugestão entre essas duas ou não? Todo mundo gostou aqui Só pra vadiar Acho que vocês preferem essa, né? Eu também Queria também pedir pra tocar Puro Sangue aí Será que rola Puro Sangue? Isso aí Beleza Lógico, aqui não tem pangaré É Puro Sangue, você acha? Vamos lá, então Charlie Brown Jr A gente vai tocar aqui A gente vai tocar uma música Que é chamada o Dom, a inteligência e a voz Do disco novo Charlie Brown Ficado na responsa Rock and roll é minha arte Se precisar de mim Toma aí na atividade Porque a subida é longa e o dragão é feroz Mas Deus me deu o Dom, a inteligência e a voz Só o que tenho nessa vida são as luzes para andar A morada do sossego hoje é o meu lugar Recicle suas ideias para que possa prosperar Uma nova onda positiva agora vai te alimentar Então não tome mais um gole desse copo de veneno Se liga na resposta Com você dentro do que temos Vários baseados acessos iluminam a cidade Nessa vida eu sou quer amor, paz e liberdade O casto me delonga e o dragão é feroz Mas Deus me deu o Dom, a inteligência e a voz Eu cantar pra você Vou cantar pra você Eu cantar pra você Vou cantar pra você Charlie Brown de Santos Tchau 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 Só o que tenho nessa vida são as ruas para andar A morada do sossego hoje é o meu lugar Pra eu cantar pra você Vou cantar pra você Pra eu cantar pra você Vou cantar pra você Acesso de volta recebendo o Charlie Brown Jr. E aí o pessoal aqui do Twitter Deixa eu fazer um momento oloco meu Porque tem muitas perguntas, muitas coisas e pouco tempo Então vamos lá Essa vai pra Ana Carol, Tata, Dani Bits O pessoal que participou, Pedro Glicério Obrigado mesmo por ter mandado perguntas pro Charlie Brown Eu queria agradecer o pessoal que estava na porta Vamos dar uma olhadinha A galera que veio aqui O pessoal que veio aqui na MTV A gente tem uma concessão de rádio agora A gente tem a nossa rádio Rádio atual Charlie Brown Muito bem Chorão, pergunta mais Pergunta mais juritária Que é sobre shows, claro Quando é que vamos fazer shows, aonde Conta um pouco pra gente da agenda A gente deve estar no próximo final de semana No interior do Rio Numa cidade que eu não tô a par Enfim E segue a agenda aí Porque assim, a gente acabou de lançar o disco Os shows estão começando a ser marcados agora Tanto que o pano de fundo ainda nem tá pronto O palco e tal A gente fez alguns shows que já caracterizaram o lançamento A gente tocou em Santos, por exemplo Esse final de semana passado Tocamos em Porto Alegre Fortaleza Tocamos em Santos agora esse final de semana passado E chapou Foi muito legal a gente tocar na nossa cidade Porque nem sempre Santos de Santos faz milagre Mas a gente, enfim, chapou a casa Tocamos num lugar muito legal que é entre Santos e São Vicente Ali em Zona Noroeste E o Pico Chapou Foram mais de 7 mil pessoas E assim, você ser tão bem recebido na sua própria cidade É muito legal Porque a gente representa também a Baixada de Ponta a Ponta E eu acho que é legal essa coisa Enfim, ali acho que a gente fez um show que tanto foi histórico pra banda Pra essa formação aqui, pra esse momento Quanto também a gente deu ali por definitivamente lançado, né O disco E agora segue a turnê aí Peço pra galera entrar no site E ver Porque tem bastante coisa Até dezembro deve ter uns 20 shows agendados Fechado Obrigadão pela presença, rapaziada Muito obrigada Voltem sempre E vamos encerrar com mais uma Pode ser? Vamos lá Charlie Brown Só pra vadiar Esconde o que diz a sua alma Leve a vida com pouco mais de calma Deixa que o instinto mais puro te mostra o caminho Quem deve saber que não está sozinho Se não vai o seu caminho Diz que o que diz a sua alma Leve a vida com pouco mais de calma Deixa que o instinto mais puro te mostra o caminho Quem deve saber que não está sozinho Que não está sozinho Põe a fé no seu caminho Quando você não está sozinho Quando seus olhos refletem o pôr do sol É quando você para pra ver e investigar o universo E quando seus olhos refletem o pôr do sol É quando você para pra repetir sobre o que é certo O melhor da vida É a sensação de paz e amor O melhor da vida Um dia só pra vadiar O melhor da vida É a sensação de paz e amor O melhor da vida Um dia só pra vadiar Simplicidade traz conceito por a coletividade Eu represento a minha cidade com resposta e orgulho sim Herói eu nunca fui Mas eu nunca vacilei Se nunca vacilei não é agora que vai ser É só me esperar Eu fui e fiz acontecer de vagabundo É gerador de empregos Pode crer, pode crer Que é assim que tem que ser Pra nossa vida melhorar O povo tem que parar de sofrer Obstinação e pensamento forte Essa base de guerreiro de estilo nobre Eu digo paz e revolução para o meu povo pobre O pensamento coletivo que aqui explode Filho de guerreiro A família vem primeiro A rua meio do poe Me formou uma verdadeira Vou que vou Com pé Com determinação Sangue nos olhos do caminho da revolução O melhor da vida É a sensação de paz e amor O melhor da vida Um dia só pra vadiar O melhor da vida É a sensação de paz e amor O melhor da vida Um dia só pra vadiar Só pra vadiar Só pra vadiar Só pra vadiar Ai moleque, a lei da porta, vou fazer barulho nessa porra Que é Charlie Brown, caralho Quanta coisa boa você aprendeu Você fez sua parte e tudo aconteceu Camisa 10, joga a bola até na chuva Eu não tô envolvido no...